Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô no Solterra, um resort aqui de férias em Orlando incrível. Ele tem um clubhouse super completo, com piscina, rio preguiçoso, quadra de tênis, quadra de vôlei, academia, tem tudo, gente, é uma delícia. Mas hoje eu vim aqui especialmente pra mostrar essa casa que vocês vão conhecer lá dentro, que um famoso veio e ficou nela e ele amou, gente. Os stories que ele fez entrando na casa e falando, uau, foi maravilhoso. Eu já vou colocar aí pra vocês, mas eu quero que vocês comentem qual famoso se hospedou nessa casa. Vamos lá conhecer. Começando aqui na porta, gente, que quando você aluga uma casa na casa da Disney, eles te dão um código que vai ser a sua senha. Então não tem aquele negócio de esquecer chave, eu sou mestre e esquecer chave. Aqui você coloca a sua senha e prontinho. Vamos direto pro coração da casa. E olha só, gente, o legal de ficar numa casa de férias em Holanda é que você tem a experiência de um americano numa casa americana, né? Com esse conceito todo aberto, olha que demais. Cozinha, com sala de jantar, com sala de vídeo, tudo integrado. Além disso, as casas vêm bem completinhas pra você não precisar ficar comendo fora todo dia, né? A gente enjoa de comida de restaurante, também gastar muito. Então você vai no Walmart, no Publix, faz aquela compra e você pode fazer as suas comidinhas aqui. Então tem tudo, ó. Tem pratinhos, tem copos, tem faca, tem panela, ó, se você quiser cozinhar também, tá vendo? Ela é bem completa. Com a torradeira, cafeteira. Aqui, vamos ver o que tem, ó. Os copos, taças, tá vendo? Então é uma casa. É como se você estivesse na sua própria casa. E o melhor de tudo, como lavar louça, né? Ninguém merece ficar nas férias lavando louça. Só comeu, foi lá, jogou tudo aqui e pronto. Tá tudo limpinho. Bom, olha o tamanho dessa ilha, que delícia. E uma coisa que eu amei, gente, é que assim, a casa ela vem desse jeitinho que vocês estão vendo. Toda limpinha, toda organizada e olha a mesa que eles preparam pra quando você chega. Eu amei esses guardanapos. Olha que cuidado. Muito lindo, né? Gostaram, gente? Bom, eu amei essa casa. Vou dar mais uma dica do famoso que ficou aqui em Orlando. Ele é um humorista. Ele tem seriado na Netflix. Bom, e ele veio recentemente pra Orlando fazer um show. Já sabem quem é? Comenta aqui se você já sabe. Vamos conhecer a área externa. Bom, e aqui na parte externa, ó, você tem essa área com a mesinha pra você jantar, comer aqui fora. Ficar olhando as crianças brincando, né? A casa vem com essa tela que é de proteção mesmo pra criança, pra você não se preocupar. Não quer que eles usem essa área da piscina? Deixa tudo fechado. Quer que todo mundo brinque? Pode tirar tudo isso daqui e integra a outra parte, a parte da piscina com essa parte da mesa. A piscina, ela pode ser aquecida. Deixa eu ver como é que ela tá aí. Ai, gente, tá uma delícia pra entrar. Ela pode ser aquecida. O que eu gosto muito dessa planta é que ela dá vista pra uma área de preservação, ó. Então, é super bacana. Não tem vizinho na frente pra ficar vendo você e sua família aqui na piscina, né? Então, é super reservado. E aqui tem a parte da churrasqueira, né? Um bom brasileiro gosta de fazer churrasco. E aí você pode fazer o churrasquinho nessa churrasqueira linda. É muito bonita, né? Ela vem assim, toda organizadinha já pra você poder utilizar. Aqui tem um frigobar pra você colocar os bebidinhos, ó. A pia e tudo pronto pra você aproveitar aqui com a sua família. E aí, gente, vocês estão gostando? Vamos lá pra dentro. E agora, gente, eu vou fechar aqui, olha só. Porque nós temos ar-condicionado nessa casa. É um ar-condicionado central, então ela sempre tá bem sozinha. Porque agora, hoje, tá meio frio aqui em Orlando. Mas geralmente é muito calor. Então, você precisa de um ar-condicionado potente na casa toda. Então, você vai ter isso aqui. Vamos lá conhecer o segundo andar. Chegando no segundo andar, olha só. Essa casa tem quatro quartos e hospede até dez pessoas. Então, é bastante gente. E o primeiro quarto daqui de cima é esse aqui, que é todo clean. Olha como ele é grande, né? Ele tem cinco por seis, então ele é bem grandão. Tem o pé direito alto, então dá uma amplitude pra casa. E uma coisa que eu amo nesse quarto aqui é esse walk-in-closer. Olha o tamanho dele. Ele é muito grande. Peraí. A idade é difícil, gente. E é muito bom porque você faz as suas compras, faz aquele montão de sacola, um monte de mala. Então, você consegue deixar tudo aqui, organizar tudo aqui. E não levar a bagunça pro quarto, porque aqui tem muito espaço, né? E esse quarto é uma suíte, então a gente vê aqui, ó, cuba dupla. E o muito legal da Casana Disney é que eles têm esse conceito como um hotel, né? Então, você vai receber o sabãozinho, o shampoo, o condicionador, creme, a toalhinha, tudo muito organizado, tudo muito limpinho. E esse banheiro ali, ele tem um box de vidro junto com o chuveirinho, pra você poder utilizar. E olha só, mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó, essa é a parte do banheiro, né? E aí, ó, eles mantêm aqui toda a organização e limpeza, tá vendo? Aqui tem o lacre, que é pra falar que eles limparam, ninguém usou depois da limpeza. Então, isso é uma segurança pra gente, né? Vamos lá conhecer o próximo quarto. No caminho pro próximo quarto, que é um quarto temático, adivinhem o tema? Se você for a Disney, você já acertou. Mas no caminho, olha só, tem a lavanderia com a máquina de lavar e máquina de secar. Que é muito importante, né? Você não precisa fazer um monte de mala, precisa fazer um monte de roupa pensando que vai usar tudo e não vai ter onde lavar. Aqui você lavou, secou e em uma hora tá tudo prontinho. E aí, a Casana Disney já deixa aqui com vocês, ó, o primeiro sabão pra primeira lavagem, né? Então, você já pode lavar suas roupinhas aqui, que é super simples e rápido. Não precisa passar roupa, isso é maravilhoso. E aí, a gente chega no segundo quarto com o tema da Disney. Gente, isso é tão legal. Pra criança, principalmente, que vem passar as férias na Disney, a casa acaba sendo uma atração à parte. E os quartos temáticos faz, né, ser tudo mágico. Eu sei porque, assim, os meus filhos, quando a família vem passar férias, a gente geralmente pega uma casa de férias pra ficar todo mundo junto. E eles moram aqui, mas quando eles chegam num quarto temático, parece que eles mudaram, assim, de cidade. Já tão, assim, numa outra vibe. É muito legal. Saindo do quarto do Mickey, a gente vai pro terceiro e último quarto da parte de cima. Que também é bem clean, tá vendo? Olha, tudo bem branquinho, pé direito alto, janela, vai receber bastante iluminação natural. É bem usoso. Então, pra quem gosta de estar no clima Disney, vai pro quarto de lá. Quem quer ficar mais tranquilinho num quarto mais clean, vem pra cá. E aí, a gente tem o banheiro. E aí, a gente tem o banheiro com o tema da Disney, né, que acompanha o tema do quarto, com o Mickey. E aí, aqui em cima tem a banheirinha, que é pra criança, né, facilita muito quem tá com um bebezinho pequeno não ter que ficar pegando banheira móvel. Ou pra criança mesmo, que vem pra cá, a banheira acaba sendo uma outra atração depois do parque, né? Bom, vocês já descobrirem quem foi o famoso que ficou aqui, já sabe quem é? Não? Eu vou contar lá embaixo pra vocês, vamos? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês o último quarto e já vou falar o valor da diária dessa casa. Mas, vamos falar quem foi o famoso. Quem ficou aqui recentemente foi o Maurício Meirelles e a Manu Maciel. São dois humoristas muito conhecidos no Brasil. Eu vou colocar agora pra vocês verem um pouquinho dos stories que eles fizeram nessa casa. Nossa! É nada. Aqui. Meu Deus. Nossa. Gente! Meu Deus! Ah, para! Para! Caralho, acharam uma foto sua, hein? Nada a ver com isso. Isso é raro. Tá boa. Gente! Gente, tem cheddar! Tem escadinha, vamos ver o que tem aqui em cima. Vamos ver. Manu já se encontrou aqui. Gente, você tem que ver o quarto do Gabi. Como é o quarto do Gabi? O quarto do Gabi. Mas o Gabi não existe, Gabi? Não existe. Vem cá. Olha isso! Olha que cara! Puta, eu vou ficar aqui. Muito legal, né, gente? A gente consegue ver a emoção deles quando eles chegam aqui. Ai, eu fiquei tão feliz quando eu vi os stories e queria muito mostrar a casa que eles ficaram pra vocês. Esse daqui é o último quarto da casa. Ele fica no andar de baixo pra quem não quer ficar subindo e descendo escada. Ou tá com um bebezinho pequeno, ou é uma pessoa mais idosa, ou gente que não gosta de escada mesmo, quer ficar aqui embaixo. E esse quarto, ele é bem grande, ó. E ele recebe bastante iluminação natural, né? Tem três janelas pra iluminar esse quarto. É um quarto bem espaçoso. Tem um walk in closet bem grande também, olha lá. E aqui vem com um bercinho pra criança pequenininha, né? Então, se você tá com um bebezinho, você pode já montar esse bercinho aqui pra ele. Saindo do quarto, tem um banheiro bem na frente, ó, que atende quem tá nesse quarto e quem tem, quem tá na área de baixo. Tá vendo? É um banheiro bem grande, com duas cubas também. Tá vendo? Tudo aqui bem padronizado, com o tampão também lacrado. Então, é tudo muito limpinho. A Inovare é a empresa que cuida desses detalhes da casa. Vou deixar o link da Inovare na descrição pra vocês conhecerem. E também, se você tem uma casa de férias aqui, poder falar com eles, porque eles que mantêm a casa limpa, organizada, tudo lindinho do jeito que está. Bom, gente, vou falar agora o valor da diária dessa casa. Pra você poder ficar nela, com seus amigos, com a sua família e curtir a Disney, você vai pagar a partir de 155 dólares a diária. Gente, pensa, esse valor dividido pelos seus amigos que vão vir aqui, pela sua família, fica muito mais em conta do que hotel. E a experiência, gente, é totalmente diferente. Podem ter certeza. Ficar numa casa de férias, num condomínio como esse, é maravilhoso. A família toda se diverte. E você vai cansar um pouquinho de parque, você vai querer um pouquinho de piscina, um pouquinho de privacidade. E poder curtir a família num lugar só. E aqui é o lugar com certeza. E aí, vocês gostaram? Eu vou deixar o link dessa casa aqui na descrição pra vocês conhecerem um pouquinho mais. E a gente se vê aqui na Disney. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.